Eu te amei, e não sabia que pouco a pouco eu, eu te veria, eu te amo. Olha aí pessoal, estradinha aqui de São Luís, indo para o horto de Santa Maria Chibá. Olha esses IPs amarelos, que bonito, aqui na beira da estrada. Tirar do coração, é impossível, eu te amo. Te amei demais, me enlouqueci, brigas famais, te perdi. O tempo já passou, e eu não consigo calar meu coração. E eu te amo. O tempo já passou, e eu não consigo calar meu coração. E eu te amo, eu te amo. O tempo já passou, e eu te amo.